Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal, e ative o sininho, e ative o sininho. E ative o sininho. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é? E aí, como o Marino, o Marino? O Marino de Carboxylase, ou Fost Pyneum Five Cary intrín, o Carboxylase. Os Dolores são maiscos. Os Dias. Por diante, o Marino de Carboxylase. Somos o Marino de Carboxylase. O Vídeo de Reggeration é assim? É que ativeam a finalidade. É a finalidade. É a finalidade. O Marino de Carboxylase é sombra. Você pode fazer isso? Mas você pode ter que fazer isso. Não pode ter que fazer isso. Eu estou fazendo isso. 20 horas, 30 minutos e 2 horas, 2 horas e 2 horas... Você pode ter que fazer isso. Não tem que ter que ter que ter que ter que ter. Você pode ter que ter que ter que ter que ter que ter. Ok? Vamos lá. Então, o que é? Primeiro que o meu sistema é importante... ... o que é que você tem que ter. Quem estão os números de activated? Activated andatividade? Acetividade ou é levante? Activated? Devidão. Isso é? Então, o que faz isso? Quem dizem que ele se разработou, at me dizem o código de forma. E aí, a pessoa fala que dizem que o que é? O que é? Senão apenas. Então, o que é? Outro! Tememocência, o que é isso? Essa é a참. A pessoa que faz isso aqui. Essa é a acúl. A gente dizem que ama que começou. Ele fala que ele ficou conhecido. Ela vai dar, sei que ele muito aqui. Desculpe, a doença é a noção de antinologia. Não devem ter o que você está fazendo. Os antinologia são moradores que temos que fazer assim. Mas um vai ser o que ele vai dar a doença. O que ele vai dar a doença de flocos, os alianos e os corticos. Entendeu? Então... Nós estamos... Nós estamos... Nós estamos comendo um problema. Nós estamos comendo a doença. Você está entendendo? Você está entendendo? Nós estamos comendo a doença de antinologia. Aestesiais? Aestesiais? Como a imii do que virar as mercuriasis, para que ele se não coloque como assim até onde kê? Porque ele vai virar as mercuriasis, para que ele se recolhe em ceminha de fios, pode se tornar o ceminha de fios ... E o que é? Ele diz, ele diz, ele diz quebra como um cicatil, E a ilíIO estava a sonst? A ceminha de fiosiur tu mas voce distante, mas não precisa de que ele vai virar as mercuriasis. Você é assim? Quando eles precisam dizer que ele vai virar as mercuriasis, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os carboxeliosideosRISE do Hemph curdurante Ninta oppzalante Acety Gasly tomalante plastic Europaável to detect o BB podem criar em vapor para o Am CAR em tendo para o Amnes eniza e aation, elezum, como ele diz. senão eu aditei ação, que ele já exista ação do índucional, e ele traz ação de alimentação de câncias contra ação de anti-indigmas. ofensamada, que ele já existe o artificio que ele traz ação de uma coláquina de aceteia. E aqui eu vou aderir ação de activation, ação de aqui feita ação de clavula aceteia, que foi conduz pra aceteia. E o artifício é coelhante, o Congressori, o que é o cânci. OK, tudo bem. Fica aqui , vai dizer como a gente quer fazer insinção a insinção. Ou seja, a medida que a gente quer fazer. Se eu não tiver, eu vou te dar 1. Eu tenho um fata de fata de infância Iggy e então isso. Como assim? É bem, é assim que... Tio. Mas a luta gigante, o que a gente está comendo uma ilimada. O que é uma ilimada de balonquina? O que é o que vai fazer? Todo é? ... ... ... ... A polô da infância é a que eu deixo o que você deixa? Mas, quando você deixa o polô da infância, você deixa o polô da infância. Você diz que ele tem de confiança, não? O que é o que é? 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 O que é?